Salve, amigos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Estou precisando de mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Os momentos mais vergonhosos dos esportes, parte 2. Atletas que comemoraram esse da hora. Lá no canal do Fala de Tudo, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem as eleições, a parte 2 do vídeo que a gente já viu. Tá aqui no canal, se vocês quiserem acompanhar lá, dar uma olhada no primeiro vídeo e depois voltar nesse aqui. Mas bora acompanhar esse, caso vocês já tenham visto, naquele mesmo esquema de sempre, pra vocês verem as eleições, beleza? Com certeza. Então, na verdade, deixando seu like, bem esperto pra ajudar melhor. Não se inscreva no canal, ative o sininho se você é novo ou novo no canal. Sejam bem-vindos. Ai, que delícia. Tem que fazer uma poderosa Black Shark aqui? Para vocês beijarem à vontade, continuem aí sentadinhos me dando visualizações, likes e... Não, não é não do like, né? Mas deslikes, comentários, que isso daí também engaja o canal, mesmo que você faça um fale merda aí. Enfim, engaja. Ai, pode falar, pode falar, não, 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 não. Fala aí, vai, com, fala, vai, 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 vai. Tadinho, vem, só vem. Senta aqui no espalho, quer dizer, vem aqui no espalho do negão, né? Você já sabe o esquema do canal, vai nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem. Link do meu camarada do editor que está me ajudando na descrição do vídeo. Bora dar uma moral para ele lá, para ele crescer o canal dele também, beleza? Bora! Sem inulação, sem demora, bora para o que interessa, diga-o para o reato, chequeado depois da vinheta. ALEXANDRO DE MARIA Mais uma Olimpíadas que chegou ao seu fim Olimpíadas essa que será lembrada por seus belos momentos E que também deixará muitas saudades Saudades de grandes atletas como o Emanuel Caralhos E a cigar buceta Mas é uma pena que os atletas brasileiros trouxeram apenas 21 medalhas Da próxima vez espero que mandem uma meia dúzia de flamenguistas Assim nos trazerão além do ouro Também a prata O bronze, colares, celulares, relógios, carteiras Nesse vídeo veremos os momentos mais embaraçosos dos esportes Atletas que comemoraram antes da hora outros momentos de vergonha alheia Então bora lá Vamos começar com um acontecimento que aconteceu numa corrida de bicicletas Depois de horas de corrida com as mulheres dando tudo de si com as virilhas já tudo assada Essa de amarelo estava no quilômetro final bem na frente de todas as outras Era só manter o ritmo e ganhar a corrida Mantém, mantém Vai que vai Lá vem ela Vai que vai Toda graciosa Vai que vai Vai que vai Ela olha para trás Comemora levantando a mão para o ar Sorri e perde É inacreditável Vejam ela vindo toda contente Seu rosto estava esbanjando alegria e felicidade já pensando no reconhecimento e nos patrocínios que ia ganhar E de repente BOOM tomou no rabo Em um segundo ela foi da expressão da glória e da conquista Para a cara de alguém que levou uma dedada surpresa no meio da toba Perdeu por um pentelho de distância Essa gente bicicleteira nunca prende Agora tá aí no chão esperneando por ter perdido É como sempre digo Se a cabeça não pensa A bunda paga Essa é a Guilherme Cook Uma mulher de cara engraçada e meio birolha Ela é praticante de bobsled E passou por um dos maiores fechames da sua carreira Bobsled para quem não sabe é aquele esporte que a pessoa desce encochada na outra dentro de um trenô apertado num escorregador gigante É tipo aquela fase do Mario 64 Era a copa de inverno do esporte na Suíça Ela estava junto com a sua dupla para iniciar a prova quando isso aconteceu O que? O que? Ah, eu lembro disso, eu lembro, eu lembro Rasgou as calças com a raba E mesmo assim com o frio de rachar a beiça Ela não se deixou abalar e partiu para a prova Imagina a nesga de ar do alasca que deve estar entrando congelando o furico dela Isso que dá fazer muito agachamento Eita, ai Nossa Ai Mano Ai, faz 5 anos com a cabeça, mano Que humilhante Desceu o topogão toda descaralhada e com as calças rasgadas Mano Vergonhoso Tadinha gente, coitado, isso daí deu pena Um dos meus esportes favoritos de se assistir sempre foi a ginástica olímpica Eu também sempre gostei Bravo O jeito todo gracioso que essas ginastas se mexem sempre me encantaram Claro, claro Esporte-se também que nos trouxe muitas medalhas Principalmente graças a nossa querida Daiane dos Santos Aonde ela fazia o seu famoso duplo mortal twist carpado Cadê gente, rapidinho Oi amor Tá, tá bom Tô indo aí Voltei Ela tá bem forte mesmo São bem comuns Mas acho que o pior foi desse maluco Era o seu salto final Sua chance da medalha E então ele correu como se tivesse esquecido o celular sem senha na casa da namorada Mano Bravo quando os caras faz isso e quebra a perna Nossa que porrada E de lá teve que ir pro hospital Mano, esse cara aí, ele deve ter quebrado tudo Tórax Braço, ombro, tudo Esse aqui é o Jason Solomon Um lutador nascido na Índia Do mesmo país da Mulher-Aranha E das pessoas que tomam banho no Rio do Esgoto É, tá bom, cara Precisa lembrar isso não Aham Ah tá, tô ligado Se for o que eu tô pensando Eu não vou falar sobre Todo animado e chamando a plateia Estava super confiante Ah Brasile lembra do seu madruga Cara, pelo andar da carruagem Já tô vendo que esse cara aí É aquele tipo de artista marcial Ou desse estilo MMA, sei lá Que quando vai fazer aquelas apresentações pra tirar foto O cara fica Ou ele já é campeão De repente tem um cinturão Aí fica fazendo aquelas palhaçadas De querer humilhar o outro cara Falando que é melhor e tal Aí chega na hora do vamos ver Leva uma porradinha na cara Cai no chão E perde Eu acho que é isso daí, mano Isso daí eu não vi não Mas eu já imagino o que que é Vamos ver se é isso Eu não sei se é isso exatamente Mas vamos lá Tá parecendo o que é Eu não sei Ai, mano Eu acho que eu já vi esse Zero humildade Não Esse eu acho que eu já vi É isso mesmo Maravilhosamente Merda Ó Se liga só Todo cheio de marra Nada na humildade Eu sou melhor Eu sou melhor Morreu Caralho Ai, ai Ai, ai Nossa A apresentação desse imbecil Durou mais que a luta inteira Coitada da plateia Que não deu tempo nem de se sentar Entrou querendo meter o pau E levou paulada na boca Levou na bunda Ai, ai Ai, ai Ai, ai Terreno Outro esporte Na moral Eu vou ser sincero com vocês Cara, na moral Pode me julgar Pode falar que eu estou errado Eu sei que eu estou errado Mas, mano Eu acho muito engraçado Quando isso acontece Na boa Às vezes eu torço Pro outro cara cara que tá sendo humilhado por esse que acha que são alguma coisa só porque ganhou uma medalha eu acho ridículo pronto falei e quando acontece isso daí eu acho engraçado que mereceu 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 muito de assistir ao salto com vara esporte se que a pessoa corre com o pão na mão é um esporte de muita técnica e elegância mas um monte de maiores medos era de um dia o cara caiu sentado na vara sem querer rasgando todas as pregas até que eu acho que isso aconteceu e foi com esse pobre cidadão eu já vi esse também ele em três segundos alcançou a experiência de uma rapariga depois de 40 anos de trabalho esse infeliz aqui também quase teve um empalamento rabal ó ae 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 o no quase que ele vai sentar e iria entrar pelo furiko sair carro você acha que isso é o pior que poderia acontecer o que aconteceu com esse ucraniano em 2000 ao tentar para saltar por cima do pau. Não conseguiram comer. Prestem atenção na ponta da vara. Castração instantânea. Pelo menos ele conseguiu o salto. Venceu a prova, mas perdeu os bagos. e passou a participar pela modalidade feminina e finalizando na terra das mulheres que não tomou banho de sovaco cabeludo acontece todo ano uma super corrida de bicicleta com milhares de pessoas chamada Leto da França é uma competição de grandes proporções é essa o cara a mesma história por lá E aí Eita louca mano mano é pior que um efeito avalanche cara um cair já era o de trás caindo tá tranquilo da frente caindo meu Deus centenas de ciclistas cara ele que é considerado o pior acidente da história da competição parece uma zona de guerra alguns machucaram tão feio que talvez nunca mais vão poder competir novamente que é isso cara mas afinal o que que houve para tudo ter descaralhado dessa forma toda alguém que fez preservada que mulher corna acabou com tudo com uma placa de papelão para se mostrar na TV deviam arrastar ela pelo grilo pelas ruas de Paris caraca mano mano olha eu caçava essa mulher dava a mano não é mandar prender ela de boa na moral cara eu ia caçar ela tem que prender essa mulher não sei que ela vem com a minha bicicleta aqui eu tenho quebrado porra eu não ganhei a verdade por causa da terra mano que doideira mano agora eu fiquei com pena de alguns igual aquela menina da bicicleta por exemplo lá do início que ela tava na frente tava comemorando tal e do nada a outra vem igual um foguete mas assim ela não soube aproveitou a oportunidade aquele negócio que eu falei no primeiro vídeo eu tenho certeza que eu falei e se eu não falei eu falo agora cara deixa para comemorar depois que você vencer nunca fica comemorando antes da vitória se você faz isso na sua vida você pode se dar mal porque você pode estar falando para pessoas erradas que não precisam saber dos seus planos amém então mano toma cuidado com essas paradas porque isso aí é para a vida também tá ligado e mano esse último também caraca mano meu Deus do céu deu pena desse pessoal aí cara eu imagino uma dor que eles devem sentir porque imagina o cara cara um arranhado de bicicleta vindo na tua direção assim do nada você tropeça aí vem um monte de gente cair em cima assim pá não e detalhe o brabo é quando o cara cai da bicicleta aí ele sai tipo aquele efeito quando ele dá a freada assim ele cai assim de frente aí pode ter o risco ainda de parar no guidão de uma outra bicicleta na frente que tá assim aí vai bate de cabeça bate de barriga bate de saco bate de bunda ou então o cabo entra no rabo mano o senhor agora o que eu não fiquei com pena foi daquele lutador marrento aqui dali mereceu aqui dali mano cara quem faz isso o lutador que faz isso que não tem humildade é isso aí cara eu apoio o que ele pega gente é isso eu vou ficando por aqui o link desse vídeo está na descrição espero que vocês tenham curtido meu reato eu vou ficando por aqui se vocês quiserem mais vídeos do fala de tudo caso vocês sabem que tem algum vídeo que eu nunca tenha visto dele e vocês queiram que eu veja deixa nos comentários e se tiver mais likes eu estarei vendo é claro se for dele ou de outro canal é a mesma coisa tá quero deixar meu agradecimento a vocês que são membros do canal que têm apoiado meu trabalho diretamente e me dando ânimo para continuar com esse trabalho de trazer alegria para você e você trazer alegria para mim todo mundo sai feliz eu fazendo você feliz você me faz feliz quem quer rir tem que fazer rir eu faço você rir você me faz rir então é isso todo mundo sai feliz ganhando mano então é isso e é claro agradecer você que é inscrito no canal que tem deixado seu like compartilhamentos e comentários muito obrigado e é claro você também que faz faixa da twitch não é você que me segue e é inscrito lá também muito obrigado bom ficando por aqui só até mais vídeos até próxima e valeu e patrick oi porque eu sei que não gosta do canal do xandari não sei porque é porque eles gostam das patroca 1 2 2 2 3 3